E lá tinha a vítima comentando que teve vários casos de amor por pessoas da cidade e relatando as formas, as práticas de como era. Ele diz isso, e aí vamos para a prática. E o caso está comprovado. O motivo tópico, a vingança, em decorrência do ciúme exacerbado, do sentimento de posse, do não admitir a separação, está provado. Depoimentos, a forma como foi morta essa vítima, a crueldade está demonstrada. Essa vítima vai tentar se defender, ela tem que passar daqui, bem no braço. Ela foi submetida a uma sessão quase que de tortura, vai morrer devagarzinho, mas ela tentando se livrar. E, piedosamente, foi levada à morte pelo réu por 14 patados. Eu vou ler o lábio na tua cópia aí. Bom, então está comprovado, mas a defesa tem que trazer a sua versão. Até porque, se assim não fosse o réu, estaria em defesa. Para tudo tem que existir uma defesa. Isso é essa tese. E aí, com muita naturalidade, estou até convido para levantar, doutor Jeová. Porque eu tenho, não a satisfação, mas, modesta parte, a possibilidade de dizer que já pedi mais absorvição do que condenação no Tribunal do Júlio. Porque, quando não tem prova, já pedi desclassificação aqui, inclusive, com o doutor Jeová. Sendo advogado, ou seja, de um crime para outro. Né? Por quê? Porque o papel do promotor não é acusar por acusar. O papel do promotor, como o próprio nome já está a dizer, é promover a justiça. E justiça é, se não tem prova para condenar, pede para absorver. E eu peço. Justiça é, se esse homicídio fosse por violenta emoção, imediatamente após a uma provocação da vítima, eu pediria a desclassificação para o homicídio privilegiado aqui. Precisava mesmo o doutor Jeová, que trabalha muito, porque nunca estou de cabeça ali. Mas, o fato é que, primeiro que não tem diário nenhum. Então, eu vou para a tese, que os alvos apontam, que não tem diário, que não existia nenhum diário, e que o réu, na noite anterior, deu um morro, deu um morro na boca da vítima. No outro dia, isso depois de uma, uma sessão de agressões, depois dele já ter dito, que cuidado, que ele, se dele, fazia a mesma coisa que o pai fez com a mãe. No outro dia, isso depois de uma, uma sessão de agressões, depois dele já ter dito, que ele, se dele, fazia a mesma coisa que o pai fez com a mãe.